No vídeo de hoje, eu irei falar de dois smartphones que tem uma faixa de preço bem próxima. Irei falar concretamente do iPhone 12 mini e iPhone 11. Portanto, se quiser saber qual é o melhor smartphone entre esses dois e qual é que deves comprar se tiver um bad para comprar um desses dois, eu quero ficar aí e assistir esse vídeo até o fim. Olá, meus amigos, que sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de AC Technology. Eu chamo o Doutor Sangaro, criador do meu canal de AC Technology. Como visto, eu entrei no vídeo de hoje, eu farei uma batalha ou comparativa entre dois smartphones B10. Eu falarei concretamente do iPhone 12 mini e iPhone 11. Nesse vídeo, eu irei comparar tudo entre os dois smartphones. Bateria, design, processador e no finalzinho do vídeo, eu vou dar o veredito e vou dizer qual é o smartphone que deves comprar. Então, meus amigos, já iniciamos com o comparativo entre os dois smartphones. Se gostas de tecnologia, gostaste da pegada de vídeo de hoje, quer receber esse vídeo semana por semana, já sabes, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar a sinucação, pois estando inscrito a esse canal, você já sabe, semana por semana, vais ter vídeos B10 que vais adorar. Então, sejam mais relações como eu gosto, vamos iniciar com o comparativo entre o iPhone 12 mini e o iPhone 11. E para iniciar o comparativo, como sempre, vamos falar sobre design e construção de dois smartphones. Meus amigos, esses smartphones são bem parecidos. A única ou a grande diferença entre os dois smartphones são nas bordas. O iPhone 12 mini ou a linhagem 12 trouxe aquelas bordas mais retinhas, me recordo do iPhone 4S, 5S, aqueles iPhones mais antigos. Eu posso ter que o iPhone 11 tenha aquelas bordas mais arredondadas e tal, dos iPhones, até o iPhone 8X e tal. Então, o grande diferencial é esse, porque na parte traseira, duas câmeras estão ali na vertical, temos na frente o notch com o mesmo tamanho, então, eles são bem parecidos com o outro design. E outro ponto também que eles são parecidos é na construção. Esses dois smartphones, como são smartphones mais de entrada, não são os pros, são smartphones que é uma construção apenas em alumínio, não é ácido inoxidável. Então, a construção deles é nice, não deixa a marca de dedo, mas é aquela coisa. Aqui é mais uma preferência em termos de design, como eu sempre digo, design é uma preferência. Preferes o 12 com bordas mais retinhas ou 11 com bordas mais arredondadas? Alguns dizem que o 12, por ter bordas retinhas, tu, quando pegas ele não é tão confortável na mão, o smartphone com bordas mais arredondadas é mais confortável, até que faz sentido. Mas, como sempre, usando com capinha, nunca vou me sentir tanto isso aí, mas é basicamente isso. Com o design, eles são bem parecidos, não vais notar, a gente, tipo, grande coisa entre eles, a não ser as bordas retas do iPhone 12 mini. Agora, vamos entrar no segundo aspecto, que é tela. Aqui, o 12 mini bate de certeza o iPhone 11. Primeiro, porque a qualidade do 12 mini é superior. O 12 mini tem uma tela OLED, ao passo que o iPhone 11 tem apenas uma tela IPS LCD. O 12 mini, além de ter uma tela OLED, tem uma redução superior, é uma redução ali, mas no full HD plus, ao passo que o iPhone 11 tem uma redução HD plus. Tu sente até a diferença de tela, se tu pega os dois smartphones lado a lado, veja que o 12 mini é superior, tem uma tela bem superior, então o consumo de mídia vai ser bom. Mas, o 12 mini aí, pois, lançou para pessoas com as coisas de smartphones pequenos. Ele tem uma tela bem pequenina, meus amigos, 5.4. Se gosta de smartphones pequenos, vai chamar o 12 mini. Ele tem uma tela fabulosa e ele é pequeno. Mas, isso para consumir mídia ali, tipo, assistir um vídeo e tal, é uma telinha, aquilo é bem pequeno, bem pequeno, então não é top. Aí, o iPhone 11 ganha, porque o consumo, a experiência de mídia é melhor no iPhone 11, porque tem uma tela de 6.1 polegadas. O iPhone 11 é mais grandinho, mas a tela dele não tem tanta quantidade, que nem o 12 mini. O 12 mini bate umas em questões de tela, por causa da resolução, o tipo de tela, onde os peritos são bem pretos, e aquele contraste, as cores e tal, o 12 mini é superior. Mas, o tamanho de tela ali, 12 mini, para quem não gosta de tomar fontes compactos, eu passo aqui o 11, para mim, tem o tamanho de tela cool. Eu gosto de 6.1 polegadas. É uma tela que não é maior, que nem os Pro Max, e não é menor que nem o 12 mini, que nem o 11 Pro, que nem o X, então é uma tela tipo nice. Então, o 12 mini ganha aqui, mas devem ter muita atenção em relação ao tamanho de tela. Então, se tu não gosta de tomar fontes muito pequenos, mas eu comecei a pensar que o 12 mini tem uma tela bem pequena, meus amigos, bem pequenos, bem pequenos. E agora, vamos ao terceiro aspecto, que é processador e RAM. Esses smartphones vão correr basicamente tudo, mas aqui o 12 mini, por ser um pouquinho atual, que o iPhone 11, ele também vai ter um processador um pouquinho melhor. O 12 mini tem o chip A14 Bionic, eu passo com o 11, tem o chip A13 Bionic, mas aquilo que eu vos disse, esses dois smartphones vão correr todo o jogo da App Store, pesado, leve, redes sociais, não vai sentir ele já travarem nele, a ficarem lentes, nem nada. São dois smartphones que contam com 4 ou 4 GB de RAM, então ali o processamento, a abertura do aplicativo vai ser algo muito e muito curto. Então, vai adorar muito o desempenho desses dois smartphones. Claramente que o 12 mini vai ganhar, mas a margem mínima. Eu sempre digo, o smartphone tem que ganhar de um ano, se tu usar os dois lado a lado e tal, ele pode sentir um pouquinho de diferença, mas no dia a dia, a diferença é de 10, 15%, nem uma coisa tão notória assim. O 11 com A13 Bionic, vai continuar mesmo a correr o CB10, que nem o iPhone 12, mas é aquela coisa, o 12 por ser mais recente, vai ter uma joão de atualização, de relação ao iPhone 11, e com o passar do Janji, ele não vai ser tão lindo assim, com o passar do iPhone 11, mas é aquela coisa, desempenho, o 12 mini ganha sim, mas é uma diferença mínima, tu não vai sentir tanto assim, aquela coisa, tipo, o 12 mini, o 11, não, não vai ser tanto assim, é basicamente isso. E agora vamos entrar num ponto, que todo mundo gosta, que são as câmeras, esses dois smartphones, contam com três câmeras ao todo, todas com 12, 12, 12 megapixels, mas aqui, o 12 mini também, sai ganhar apenas na câmera principal, a câmera principal de 12 mini, tem uma abertura bem de maior, tem 1.6, eu posso que o iPhone 11, tem abertura 1.8, o restante é a mesma coisa, 2.4 no trabalho, 2.2 na câmera frontal, como eu já disse, 2,2 megapixels, filmam 4K, assinagem por segundo, na câmera frontal, a câmera traseira, então eu deixo uma foto do carro, são dois smartphones, realmente bestiais, então vou comentar um pouquinho, sobre as fotografias, porque aqui temos, pequenas mudanças, ou pequenos aprimoramentos, como eu disse, em diferença de um ano, tu não sentes tanto assim, tu vai sentir muito na câmera principal, onde o 12 mini, por ter uma abertura de lente, maior e tal, durante o dia, ele vai permitir, ter fotos mais curtas, com maior nudez, e com maior qualidade, e o 12 mini, eu percebi que, por melhorar um pouquinho a câmera, porque a câmera dele, é bem superior que o 11, vocês viram, algumas fontes, que o céu no 12 mini, está mais realístico, o 11 ali, ele perdeu-se um pouquinho, e tal, então o 12 mini, acaba sendo um pouquinho superior, e o 12 mini, também tem a possibilidade, de fazer o modo de noite, não só na câmera principal, porque o 11, o iPhone 11, foi o primeiro iPhone, aí tem o recurso de modo de noite, que algumas pessoas, não sabem, tem no 11, mas ele tem lá, então o 12 mini, consegue fazer o modo de noite, também com a câmera ultra wide, frontal, que é o que o 11 não tem, é o iPhone, limita-se na câmera, apenas principal, mais um dos smartphones bestiais, a diferença de câmera, é aquela que eu disse, é mínima bro, é mínima, tu verás ali, vai ter dois smartphones, verás que o 12 mini, claramente tem um pouquinho, melhor a caderno, e a nitidez, mas, é aquela coisa, é de 10, 11, e tal, é aquela coisa, mas vamos comentar aqui, para vocês, depois de ver essas fotos todas, o que acharam, quando é que é o melhor, 12 mini ou 11, para mim, vocês já sabem, comenta aqui, quando é o melhor, em termos de fotografia, agora vamos falar de um ponto, do 12 mini perde, que é a bateria, por ser um smartphone mini, menor a tela, ele tem uma bateria bem pequena, uma bateria de por aí, de 2.200 mAh, ao passo que, o que é uma bateria de 3.100 mAh, ou seja, 900 mAh, tem uma diferença, mesmo com o chip A14, que é bem eficiente, é bem top, o 12 mini perde, um dos iPhones, foi muito criticado, muito criticado, porque aí, quando trouxe aquelas bordas retas, e trouxe um smartphone pequeno, ele tem uma bateria, realmente bem pequena, então o 11, dá uma bada, 12 mini de bateria, aqui nesse discurso, eu vou levar muito tempo, só afirma aí, que os dois smartphones, supor no carregamento, sem fio, pode colocar ali, o Micsafe, mas o 12, já tem um G-Mans ali, tu sem ter uma capa Micsafe, tu pode colocar ali, um carregador Micsafe, uma carteira Micsafe, para colocar, uma patch pack Micsafe, ele vai conectar, ele vai cargar de boa, o 11, carrega assim, por indução e tal, tem fio da traseira, mas não tem G-Mans Micsafe, então o 12, tem esse recurso, que eu tinha que frisar aqui, que o 11 não tem, os dois, podem o carregamento rápido, aquele de 28 da Apple, o Link e tal, então, são tops, mas é que, o 11 aqui, ganha 12 mini, que são de bateria, e não há nada a despedir, agora vamos falar um pouquinho, de preço desses dois smartphones, antes de irmos para o veredito, o 12 mini, é um pouquinho caro, do que o iPhone 11, mas é uma diferença ali, bem mínima, que você disse, pode apanhar os dois, a mesmo preço, e esse VDTEC, para te ajudar, o 12 mini, custa por aí, selado, na pressão de 64GB, 39 mil a 40 mil, são por aí, 3 mil e 100, 3 mil reais, para quem está no Brasil, após o iPhone 11, não vou usar, pressão de 64GB, para a mais barata, vou colocar, pressão de 64GB, custa por aí, 35 mil, 36 mil, são por aí, 2,800 reais, ou seja, é diferente de 200 reais, para quem está no Brasil, e para nós, é de uns 2 a 3 mil, medicais, aqui em Moçambique, então, essa que é a diferença, em termos de preço, entre os dois smartphones, mas também, pode apanhar eles, na mesma faixa de preço, se for fora da caixa, no mesmo celular, e tal, você pode apanhar, na mesma faixa de preço, e salientar, que se quiseres, comprar esses dois smartphones, aqui em Moçambique, vai ter contato, isso compra aqui na descrição, então, se você entrar em contato, você vai ter o celular, bem seguro e tal, com delivery, ali para ti, bem tudo cor, então meus amigos, já falei muito sobre preço, agora vamos passar, para o veredito, onde eu vou dizer, qual é o melhor, 2011, chegando ao momento do veredito, eu não vou dizer, qual é o smartphone, deves comprar, meus amigos, esses dois smartphones, são BDS, e eu digo, que pode comprar, qualquer um deles, e não basta arrepender, aqui só tem que prestar atenção, em alguns aspectos, peculiares, desses dois smartphones, primeira coisa, em tamanho, se gosta de smartphones compactos, ou seja, smartphones pequenos, que cabem na mão, no bolso e tal, compra 12 mil, de certeza que vai adorar, é um smartphone muito bom, como eu já disse, a câmera dele é muito boa, o proceder dele é muito bom, vai ter o site, até não sei que ano e tal, é um smartphone bem cool, o único ponto negativo dele, é a bateria, então, tem que ter muita atenção nisso, porque se compra a gel, tem que sempre dar, comprar o bem ali, tem que andar sempre com o carregador, e saber disso, mas é um smartphone muito bom, e não vai se arrepender, e aí, iPhone 11, tu prefere smartphones com uma tela nice, eu gosto sempre, 6.1 polegadas, eu sempre disse nos meus vídeos, o tamanho do iPhone 11, que é cool, eu posso usar o 11, depois usar o 12 pro e tal, porque eu gosto desse tamanho, não é um smartphone maior, mas também é um smartphone pequeno, e eu gosto desse tamanho, o 11 só pega por não ter uma tela boa, que nem do 12 mini, e tem um proceder um pouquinho inferior, mas o proceder dele, não quer dizer que, ele é off, é um proceder muito bom, o Y3, Bionic, é muito top, muito top, e tu não vai se arrepender, então 11 ainda super vale a pena, então compra, se tu não gostas do tamanho 12 mini, então para mim, aqui o grande diferencial, é o tamanho, gosta de smartphones pequenos, ou para 12 mini, caso não, é para 11, que não vai estar a vender, um bom smartphone, eu não digo que um é melhor que outro, porque aqui, a coisa que temos que balançar, 12 mini tem alguns pontos, superiores que 11, mas são diferenças mínimas, se tu vires as fotografias, parece que a diferença é mínima entre eles, o desempenho entre eles, é de 10, 15%, tu não vai seguir no dia a dia, essa diferença, então basicamente é isso, olhe para o que tu preferes, tamanhos maiores ou menores, dentro de smartphones, e faça a tua escolha, que não vai te arrepender, então meus amigos, esse aqui é o veredito, comenta aqui para ti, quando eu compro a vez, o 12 mini 11, esse aqui é o meu veredito, espero te ajudar, e é isso, então meus amigos, antes do vídeo de encerar, é melhor, eu sempre digo, sigam-me no Instagram, meus amigos, no Instagram da passada aqui, eu todos os dias, dou dicas de iPhones, coloca as perguntas, se interessa mais comigo, então sigam-me no Instagram, para não ficar, de fora de tudo, sobre o canal, ou sobre mim, então meus amigos, esse vídeo de hoje, vai terminar por aqui, e vamos nos ver, no próximo vídeo, fui!